A CIDADE NO BRASIL Venha para os Falcões da noite. Nem ferrando que eu vou lutar por você. Ou luta, ou você morre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá é origar. Eu vou tentar você apalhar. Looks como você tem depois... Round 2, fight! Round 2, fight! Finish him! Três. Rambo vence. Tchau, tchau.